Olá, você já experimentou os benefícios das aulas digitais? Elas podem ajudar seu filho, seu aluno no processo de aprendizagem e deixar os conteúdos muito mais atrativos. No programa de hoje nós vamos conhecer uma plataforma reconhecida pela Unesco. A Educopédia é destinada tanto a professores quanto aos estudantes. Então fique conectado com o nosso papo. Está no ar o Educação. As minhas convidadas são Gisele Cardoso Cordeiro, mestre em tecnologia educacional, gerente da equipe Educopédia Rio Educa e Juliana Silva, professora do projeto. Muito bem-vindas ao programa. Essa plataforma de aulas digitais, ela oferece aulas desde a educação infantil até o nono ano. Exato. Passando pelas modalidades de ensino também. A gente oferece também educação de jovens e adultos e educação especial, além de formação de professores para as novas tecnologias. Isso tudo dentro da plataforma. Certo. De que necessidade partiu esse projeto? A primeira necessidade, acho que foi a questão de valorizar o professor como autor. Porque a Educopédia, ela é uma das únicas plataformas que a gente conhece que o autor é o próprio professor de sala de aula. São professores que são regentes, que estão em sala de aula e que eles gastam horas na semana para elaborar essas aulas que estão na plataforma. Então, é uma coisa que fica bem próximo do aluno, porque ele está na sala de aula, e transforma o professor no autor do seu próprio material didático. Essa acho que foi a primeira necessidade. A segunda foi uma questão de transpor tempo e espaço. Se você tem aulas que o pai pode ajudar o seu filho a desenvolver em casa, o aluno sozinho fazer, ou o próprio professor estudar um pouco outros recursos fora do ambiente educacional, você transforma qualquer espaço no espaço de aprendizagem. E uma coisa boa também é que o professor, que é o educopedista, no caso, que eu também, quando entrei no projeto em 2010, eu entrei como educopedista de geografia. Então, ele não deixa a sala de aula. Ou seja, ele vai trazer a vivência, a realidade dele, como ele lida com as questões em sala de aula, também para as aulas dele. Porque ele conhece a realidade dos alunos, conhece as necessidades. Ele passa a ser o educopedista, quando vai produzir a aula, ele passa a ser um mediador entre o professor e o aluno, enquanto está fazendo as aulas digitais. Então, não são aulas que você não tem nenhum envolvimento dela com a realidade da nossa rede, no caso. Isso que eu queria entender melhor. Por exemplo, é o professor que está em sala de aula, porque é um projeto do município, não é isso? É um professor que está em sala de aula e ele quer digitalizar as aulas dele, é isso? E compartilhar as aulas dele? É, não é bem digitalizar as aulas, porque, na verdade, você tem uma outra dinâmica, né? Você não transpõe a aula que você faz na sala de aula para o meio digital. Na verdade, é uma outra dinâmica. Mas é o mesmo professor. Então, ele reinventa o que ele trabalha em sala de aula para o meio digital, para que esse aluno possa continuar em casa, ou mesmo ele utilizar durante as aulas uma maneira mais atrativa e multimidiática para trabalhar um determinado conceito. Na verdade, é uma forma de otimização da aula, porque ele vai incluir uma coisa que a gente não tem o trabalho de fazer em sala de aula, muitas vezes, usando só o livro didático ou a matéria que você dá no quadro, e o que ele vai adicionar naquela aula são os objetos de aprendizagem, que é o que vai dar o ganho, na verdade, a otimização de quando você está trabalhando o conteúdo. É um vídeo, uma animação. Você muitas vezes transforma um conteúdo inteiro, um capítulo inteiro de um livro, de que seria um livro didático, numa simples animação. Por exemplo, Sistema Solar. Você mostra uma animação do Sistema Solar em três dimensões, é completamente diferente de você mostrar um texto didático de um livro, sobre como é que funciona o Sistema Solar. O aluno vai ver a animação, uma coisa mais atrativa, e também otimiza o tempo do professor. Quando o projeto foi pensado, ele foi pensar justamente naquele professor que tem várias escolas, que tem várias turmas, muitos alunos, e não tem, muitas vezes, é tempo de sentar num computador e pesquisar na internet um vídeo, um game e tal. E a gente não. A gente faz isso como educopedista, a gente pesquisa coisas que podem tornar a sua aula mais atrativa, e deixar na plataforma disponível, tanto para os professores colocarem nas aulas dele, como os alunos também poderem ver depois, em casa. Porque a gente tem cursos que não é comum. A gente tem um curso, por exemplo, de educação financeira, para o ensino fundamental. A gente não tem nenhum material de educação financeira, trabalhado didaticamente, para o ensino fundamental. Na plataforma, a gente tem uma pasta de educação financeira, por exemplo. A gente tem uma outra pasta, que a gente chama de pasta, os cursos. Então, a gente tem o curso projeto de vida, que são para os alunos de sexto ou nono ano, que trabalha os alunos a questão de como é que eu projeto uma vida futura. O que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos? Quais são os meus objetivos? Porque muitas vezes o que falta para o aluno é isso, né? Construir o seu projeto de vida, saber quem ele é, o que ele quer para o futuro. E até esse tipo de conteúdo a gente tem na plataforma. Ah, que interessante. Vai dizer, você abre uma gama de coisas que você pode trabalhar, que normalmente você... Sustentabilidade. A gente tem um curso inteiro de quatro bimestres sobre sustentabilidade. Como é que é a escolha dos professores que vão ser os educopedistas? Então, a gente abre um edital na própria rede, né? E esse edital, ele tem etapas, que vai desde a inscrição, onde o professor tem que montar uma aula online e enviar. E aí, os coordenadores, junto com os educopedistas mais antigos, fazem a seleção. Não, esse professor já tem alguma habilidade em trabalhar com objetos de aprendizagem. Ele conhece bastante a dinâmica de uma aula digital. E aí, ele ingressa na equipe e faz a formação. Porque todos os professores... Hoje, a gente tem cerca de 480 professores formados. Porque são os 480 educopedistas que passaram pelo projeto e que foram formados. Aprenderam a fazer vídeo, aprenderam a criar objetos de aprendizagem. Aprenderam a... Uma série de outros dispositivos disponíveis para você criar aulas. E para o professor, ele se candidatar, ele tem que ser um professor da rede? Ele tem que ser um professor da rede. Tem que ser um professor da rede. Como é que são as aulas efetivamente? São cinco momentos de aula, não é isso? Isso. Na verdade, ela é baseada em algumas teorias da neurociência da professora Carla Verônica, do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. A professora Carla, que estuda neurociência e aprendizagem há algum tempo, ela simplificou a aprendizagem em cinco momentos, que são os momentos usados para cada aula. A Juliana, como professora, pode até explicar melhor como é que funciona. Porque a gente vai partir de um momento anterior, da aula anterior. Faz um link, né? Puxa... Uma aula vai sendo linkada à outra. Isso. Então, a gente puxa, faz um resuminho da aula anterior, né? E já faz uma apresentação do que você vai trabalhar no conteúdo dessa aula, que seria o primeiro momento, e com um quizinho, né? Umas perguntas que a gente faz no primeiro momento. No segundo, ele já vai ter uma abordagem do tema, mas não é o tema propriamente dito, né? Mas coisas que ele precisa saber para poder construir efetivamente o conhecimento dele no terceiro momento. Que aí já vem a abordagem já do conteúdo. Aí, no quarto momento, a gente tem a... A consolidação, né? Um exercício de consolidação para saber o que ele realmente aprendeu. E aí, finalmente... Um desafio. Um desafio que é justamente para consolidar o conceito. Porque lá no início é um quiz para saber qual o conhecimento que ele tem. Depois, nesse quarto momento, é um exercício de consolidação. Que, na verdade, ele aprofundou daquele conceito. E aí, o último momento já é um resumo, mas já com uma preparação para a aula seguinte. Lincando com a próxima aula, entendeu? Já fazendo uma preparação para a próxima aula. Perfeito. E esses conteúdos trabalhados nas aulas da Educopédia, eles são tirados daquele planejamento geral? Como é que são selecionados esses conteúdos? A base foram as orientações curriculares, né? A gente tem as orientações curriculares da Prefeitura e os descritores bimestrais. E aí, essas aulas digitais, elas obedecem nessa disposição. Tanto ao núcleo curricular da Prefeitura, quanto aos descritores bimestrais. Então, elas estão em consonância com as orientações da rede municipal. E a metodologia, assim, básica é o aluno começar a refletir sobre o que ele sabe, sobre o que ele pensa, sobre as coisas que ele acredita. E começar a construir o conhecimento dele, os conceitos, em cima dessa reflexão dele mesmo. Do que ele sabe, do que ele precisa aprender, né? Então, as aulas vão estar muito abordando isso, né? Coisas que fazem parte da realidade dele, que ele percebe e tal. E como isso pode ser aprimorado, o conhecimento dele pode ser aprimorado, entendeu? Existe uma certa interatividade, digamos assim? Existe um canal para o aluno, por exemplo, tirar dúvidas? Ou para o professor? Porque é uma plataforma destinada tanto para professores quanto para alunos. Educapedia tem um canal para isso? Na plataforma, não, né? A gente tem as redes sociais, né? Na verdade, o que a gente tem de interatividade, a gente tem uma parte colaborativa, que é a máquina de publicar. E na máquina de publicar, você publica um livro, tem um publicador, esse livro sobe para uma estante. E aí você tem como, por exemplo, comentar o livro do aluno. Isso você tem. Mas a questão de tirar dúvidas, ela é muito mais presente nas redes sociais. A gente tem o perfil da Educapedia e Educa, tanto no Twitter, como no Instagram e no Facebook. E a gente atua justamente dando suporte ao professor. O nosso grande público, né? Embora a gente também tire dúvidas dos alunos, também tire as dúvidas dos alunos. O grande público que a gente atende hoje são os professores, tirando dúvidas de como é que ele faz para baixar uma aula, como é que ele faz para customizar aquela aula que ele baixou. Às vezes, professores de outra rede, porque a Educapedia é uma plataforma que ela é um REIA, um recurso educacional aberto. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer município, de qualquer parte do planeta pode utilizar. Pode baixar as aulas, inclusive. E pode modificar as aulas, que a gente chama de customizar. Porque é um recurso que, como ele é aberto, ele pode ser adaptado, modificado. Porque o que acontece? Na plataforma, ficam dois arquivos. Além da aula, você pode entrar direto na aula. Na aula online. Na aula online, que é diretamente na plataforma. E do lado dela vão ter dois arquivos. Em PPT, PowerPoint. PowerPoint. Um é a aula só com a apresentação. E outro é o plano de aula. E isso daí foi feito por dois motivos, né? Um, por conta de problema de conexão. Ah, e agora? Na minha escola não tem internet. Mas eu tenho como baixar essa aula em arquivo offline. E apresentá-la em arquivo offline. Que, embora perca alguma interatividade, você ainda tem o mapa da aula, que você pode customizar. Porque como você baixa numa apresentação editável, o professor pode editar. Ah, não, eu quero usar outro vídeo. Ou a minha turma ainda não está nesse nível. Eu vou fazer uma coisa, né? Não necessariamente tem que fazer exatamente o que a gente está colocando ali. Sim, sim. Aquilo ali é mais uma sugestão, né? A gente pesquisa e tal, mas você pode usar como você quiser. A interatividade dela é justamente essa. Você pode baixar. Essa possibilidade de transformação, né? Daquele material. A gente está no finalzinho desse bloco. O bloco seguinte, vamos falar um pouquinho mais sobre planejamento. E vamos falar também sobre as aulas de educação especial que estão disponíveis na plataforma. A gente vai para um breve intervalo e volta já, já. Não sai daí, não. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto